Aos irmãos e irmãs que nos ouvem, queremos comunicar e presentear com o tesouro que o nosso Deus e Pai nos presenteou, ou presenteou a humanidade inteira, seu Filho Jesus, sua paz e sua alegria. Queridos irmãos, a palavra que teve o poder de criar o universo é oferecida a nós. Esta mesma palavra, o Verbo Eterno, se fez carne em Cristo Jesus. Por isso, não é uma palavra teórica, mas tem a ver com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso dia a dia. Esta palavra é o amor de Deus que vem sempre ao nosso encontro. Quem acha que não precisa ser educado por Deus e não abre seus ouvidos, não aproveita portanto a novidade de cada dia para sermos formados pelo Senhor e experimentarmos sua presença É muito importante termos a simplicidade de coração para nos deixarmos educar. Deixemos que o Senhor fale a nós. Não tenhamos a preocupação de responder imediatamente. Percebermos o seu carinho, a sua ternura, que nos acompanha passo a passo, é fundamental para nos sentirmos seguros. Por isso, também hoje, o Evangelho vem em nosso socorro, agora que estamos nos preparando para a festa da Ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes. O trecho indicado para hoje é o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 16 a 20. Do Evangelho segundo São João Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pouco tempo e ainda já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo Alguns dos seus discípulos disseram então entre si O que significa o que ele nos está dizendo Pouco tempo e não mais me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo E eu vou para junto do Pai Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo Não entendemos o que ele quer dizer Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo Então disse-lhes Estáis discutindo entre vós Porque eu disse pouco tempo e já me vereis E outra vez pouco tempo e não me vereis Em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se transformará em alegria Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Jesus aos poucos vai preparando os seus discípulos Para a hora da prova que ele deverá enfrentar Sua paixão e morte Faz referência a choro, lamentações e angústia A alegria para a sociedade injusta Que imaginava ter eliminado a quem considerava malfeitor Jesus, porém, deixa para trás a morte, o sepulcro E zomba dos planos dos malvados Ressuscita glorioso e restitui aos discípulos a esperança e a alegria De fato, ao ressurgir dos mortos Jesus se apresenta às mulheres no caminho E aos discípulos reunidos Com a eufórica saudação A paz esteja com vocês E a presença e a ação do Espírito Santo na comunidade Há de transformar a vida deles De medrosos a corajosos De tristes a alegres E dispostos a dar a vida Pelo Senhor Jesus Meus caros irmãos Um pouco de tempo e não mais me vereis E mais um pouco e me vereis de novo São palavras de Jesus a seus discípulos Anunciando a sua partida Ou seja, terminou o seu tempo nesta terra Já não o verão na forma humana Mas ele voltará no Espírito Santo Em Corinto, Paulo procura convencer os judeus De que Jesus é o Messias Os judeus esperavam a vinda de um ungido de Deus Para a libertação de Israel Nem todos descreviam a vinda do Messias da mesma forma Mas esperavam por ele A pregação de Paulo nas sinagogas Fora de Israel era simples em seu conteúdo Esperamos pelo Messias Ele já veio É Jesus de Nazaré Depois desse anúncio Começavam as divergências Era preciso ainda afirmar que Jesus de Nazaré é Deus Os teólogos procuram colocar em palavras humanas As verdades divinas Buscam a ajuda de ciências auxiliares E elaboram textos para nossa compreensão Falamos do Pai, de Jesus e do Espírito com palavras humanas Que não podem expressar com exatidão O que Deus é em si mesmo A verdade divina encarnada Aceita a limitação humana Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus que é todo poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Sintamos-nos seguros nas mãos de Deus Trilhemos o nosso caminhar de hoje Na sua presença Amém Amém Amém